Tudo pronto, atenção! Começa Sabatina em Cidade Jardim, Baba Baby e também por dentro deste Sambador. Sambador foi para a dianteira, mas Baba Baby já dominou, foi para a ponta, encostou no externo e vai tirando um corpo e meio, dois, três, quatro, cinco, seis para Sambador. Em segundo, cabeça dura lá pelo lado de fora, já tomou a terceira e vai tomando o segundo lugar. Sambador fica em terceiro, Araçacóton pelo lado de fora, corre em quarto, nuclear, vai em quinto, último do The Limit. Já descem na primeira parte da grande curva e Baba Baby nos mil metros tem quatro corpos, vantagem para a cabeça dura em segundo. Enquanto Araçacóton por fora já tomou a terceira com meio corpo, Sambador corre em quarto, retomando o galão e retomando o terceiro lugar. Depois aparece em do The Limit, nuclear, brigando pela penúltima segunda parte da curva e a vantagem de Baba Baby é menor. Tem um corpo, o piloto deu uma alça porque a cabeça dura avança por fora, contorna a última curva e andram pela reina final. Baba Baby pelo meio de raia, manda na carreira, tem cabeça, mas avança por fora, cabeça dura, cabeça dura já emparelha com Baba Baby que é mais exigida. Exigida e aí pelo lado de fora, cabeça dura mais encorpado, carregue, vem buscar o primeiro lugar. Mas lá por dentro Baba Baby tem e não se entregar, mas o cabeça dura vem pelo lado de fora com força. Lá por dentro Baba Baby, cabeça dura entrou no chicote, Baba Baby está com fôlego em dia, retomou o galão, retomou a dianteira e tirou o paleta meio corpo, o corpo inteiro. Cabeça dura volta, estocada pelo lado de fora, cabeça dura ataca, Baba Baby, cabeça dura emparelha, cruzando a faixa final. Depois, samba do...